Sonic Clássico está aqui em mais uma aventura. Ele está passando por Grand Hill Zone e percebe que tem algo atacando esse lugar. Essa criatura aqui é chamada de Time Eater e está criando portais no tempo. Enquanto isso, Sonic Moderno está sendo surpreendido por seus amigos porque ele está completando o aniversário e ele recebeu uma festa surpresa. Enquanto todo mundo comemorava e tudo ia super bem, a criatura Time Eater também voltou por aqui. E não só isso, mas criou um portal no tempo, sugando todos eles para o espaço-tempo. Sonic é o único que parece estar com vida, mas enquanto isso, ele encontra todos os seus amigos congelados no tempo. Então Sonic Moderno, ele precisa fazer algo para que possa recuperar a estabilidade no espaço-tempo. Mas será mesmo que ele vai conseguir? Lembrando que esse vídeo aqui tem o apoio da galera do grupo Gamers Brasil, então entra aí no grupo que é de graça. Me segue aí também no Facebook, no Twitter e no Instagram. Lembrando que esse vídeo aqui faz parte da playlist História dos Jogos do Sonic, então entra aí na descrição que existem vários episódios, tanto dos jogos oficiais como dos fangames. Então já vai deixando seu like no vídeo, porque agora vamos para a história de Sonic Generations, versão do 3DS. Sonic Clássico está correndo por Glenn Hillzone. Ele está aqui na sua aventura mais padrão, justamente porque ele quer impedir o avanço dos ataques dos badniks criados por Dr. Eggman. Ele passa aqui sem nenhum tipo de problema, enfrentando vários badniks padrões que vão desde piranhas, abelhas, caranguejos e tudo mais. Nada para ele realmente é difícil de se enfrentar. Aqui a Glenn Hill é exatamente igual a Glenn Hill que vimos no Mega Drive, mas nada que realmente seja muito diferente. Sonic acaba conseguindo passar por aqui e depois de vencer esse ato, ele é surpreendido. Enquanto isso, Tails faz um alerta para o Sonic falando que existe um grande problema que ele precisa resolver. Sonic vai correndo até lá e questiona o Tails se realmente tinha algum tipo de problema. Nesse caso, não tinha nenhum. Na verdade, Tails chamou o Sonic justamente para poder comemorar junto com seus amigos o seu aniversário. Só que tudo ia bem até no momento em que Time Eater aparece e suga seus amigos para um portal do espaço-tempo. Sonic vai atrás desse portal e percebe que tudo está congelado no tempo, então ele vai correr atrás em cada um desses portais para poder realmente fazer com que todo o espaço-tempo volte à sua normalidade. No começo, ele passa para a Glenn Hill. A Glenn Hill Zone com o Sonic moderna é diferente. Ela possui alguns loops que se passam deslizando junto com seu pé como se fosse uma espécie de skate. E aqui também encontram vários totens que estão literalmente se demolindo para tentar derrubar o Sonic. Sonic vai sair correndo aqui usando seu boost porque é a grande habilidade dele e a grande vantagem dele por aqui. Depois de passar por vários totens, Sonic acaba quebrando uma das partes de um totem gigantesco da Glenn Hill Zone. E ele corre o suficiente para poder passar por lá. E no fim, ele acaba terminando aquele ato. Depois de completar essa fase, Sonic acaba conseguindo restaurar o espaço-tempo daquele lugar. Fazendo com que o Tails se descongelasse desse lugar. Tails explica que enquanto ele estava congelado, ele sentiu como se o corpo dele estivesse morto. E que ele mentalmente estava preso num lugar totalmente escuro. E agradece o Sonic por ter salvo ele. Tails tenta entender em que lugar eles estão. E ele explica que eles estão numa espécie de buraco do espaço-tempo. E que aqui existem vários portais para diferentes lugares em várias áreas. Sonic vai correndo para o próximo lugar. Deixando o Tails para trás. O Sonic Clássico aparece próximo de Tails. Tails ainda questiona. Sonic, você ainda está por aqui? Vai logo, vai logo! E aí o Sonic Clássico vai em direção à próxima fase. Só que aqui existe um detalhe. O Sonic Moderno conseguiu abrir um portal para poder pegar uma Chaos Esmeralda. Uma Esmeralda do Caos. Então, ele vai lá num tubo que lembra bastante os Special Stages do Sonic Heroes. Estourando vários balões para poder aumentar o seu boost. Correndo atrás de uma corrida para poder pegar a Esmeralda do Caos que estava no fundo. Sonic precisa ser muito rápido e usar o boost o máximo que puder. Porque caso ele não faça isso. Caso ele não use o boost. A Esmeralda do Caos vai conseguir chegar na linha de chegada. E o Sonic não vai conseguir ter pego a Esmeralda do Caos logo de cara. Conseguindo a primeira Esmeralda, aí sim, eles avançam para a história. Sonic Clássico entra no portal e vai parar em Cassino Night. Esse lugar, na verdade, é uma fase de Sonic 2. Que ele tem a matemática de cassino. Tudo aqui é exatamente igual ao que acontecia lá em Sonic 2. Com vários quadrados que são plataformas que estão em movimento. Vários painéis de pinball. E também painéis de jackpont. Que realmente podem dar muitas vidas e anéis para Sonic. Ou ao mesmo tempo podem dar muitos espinhos. Fazendo com que ele quase morra. Passar por aqui não é muito difícil não. Mas existem muitas plataformas que vão ficar empurrando o Sonic para tudo quanto é lado. Depois de passar por alguns elevadores e cair em vários buracos. Sonic Clássico consegue terminar o ato. Em seguida é vez do Sonic Moderno passar por aqui. Na versão dele ele vai encontrar vários painéis dash. E ao mesmo tempo vai encontrar também alguns portais. Onde ele vai pegar um pouco de impulso no ar. Ele encontra aqui algumas plataformas que poderiam ajudar ele a seguir em frente. E também alguns inimigos que ele só consegue matar usando o dash. Usando o boost. Em alguns momentos ele vai entrar em umas roletas de cassino. Onde ele pode conseguir vários e vários anéis. Ou ele pode simplesmente conseguir nada. Que é uma questão de sorte. Ele usa o boost o máximo que pode por aqui. Porque realmente esse lugar é cheio de plataformas. E vários inimigos espalhados aleatoriamente pelo cenário. Mas ele acaba passando sem problema. E aí ele termina mais uma fase. Depois de terminar essa fase. Tails avisa pro Sonic Moderno. Que realmente eliminando os inimigos e a presença de Eggman nesses lugares. Passando por esses portais. Eles conseguem realmente reestabelecer o controle do espaço-tempo. Garantindo a normalidade desse lugar. Depois disso o Sonic entra pra mais um portal. Pra pegar mais uma esmeralda do caos. Entrando numa grande corrida. Usando o máximo de boost. E evitando um monte de bomba e tudo mais. E aí ele consegue a segunda esmeralda. Que é a esmeralda roxa. E assim eles tem caminho livre pra próxima fase. Aqui chegamos em Mushroom Hill. Esse lugar é a fase do Sonic Knuckles. Lá do Mega Drive. Aqui pro Sonic Clássico é moleza. Porque o layout da fase é o mesmo do Sonic 13 Knuckles. Praticamente passando em vários loops. Pulando em várias molas. E usando algumas zinhocas que estão por aqui. Pra poder subir em lugares cada vez mais altos. Em alguns momentos ele vai ter que se pendurar em alguns bastões. Pra poder pular. Mas nada realmente muito difícil. O grande problema aqui é a quantidade de plataformas suspensas no ar. Mas pro Sonic Clássico é mole passar por aqui. Pro Sonic Moderno ele precisa correr bastante. Ele vai encontrar algumas zinhocas. Que vão funcionar como se fosse um pirulito cóptero né. Que literalmente se ele usar um boost. Ele vai conseguir fazer com que essa coisa voe. E isso vai ser uma vantagem pra ele. Aqui existem vários cogumelos. Que servem como plataformas. Que literalmente se ele ficar muito tempo parado. Essa plataforma cai. Aqui existem vários badniks. Como Mochas por exemplo. Que o Sonic Moderno vai usar o seu Home Attack. Pra poder acertar os sequenses. Depois de voar em várias folhagens. E conseguir seguir mais em frente. Sonic Moderno acaba completando mais um ato. Com isso. O próprio Sonic Moderno abre mais um portal. Pra poder pegar a terceira esmeralda. Aqui no caso a esmeralda amarela. E aí os dois Sonic se encontram. Mas. Há uma leve confusão. Achando que cada um é um espelho. Mostrando um pouco a idade de cada um. Sonic Clássico percebe a presença de Dr. Eggman. E parte na frente. Então ele entra no portal. E nesse portal. Ele encontra um seu velho inimigo. Metasonic. Dentro de Cassino Night. Eles vão apostar uma corrida. Então. Sonic Clássico vai correr o máximo que pode. Pra poder vencer uma corrida contra o Metal Sonic. Metal Sonic aqui não faz nenhum tipo de ataque. Em comparação com essas outras corridas. Que fazia contra o Sonic normal. Ele apenas. Sai correndo voando. Pra ter uma chance de tomar um golpe. Do próprio Metal Sonic. O Sonic Clássico precisa ser muito lento. E ficar pra trás. Que aí sim. O Sonic Clássico. Vai se frear de propósito. Pra poder usar um rasante elétrico. E aí sim vai ser um problema pro Sonic Clássico. Mas depois de se embolarem aqui nessa zona. Sonic Clássico vence a corrida. Avançando aqui no Boss Gate. Nesse portal dos chefes. Sonic Clássico vai enfrentar mais um outro inimigo conhecido. Esse aqui é o Big Arm. É o chefe final do Sonic 3. É o Robotnik com uma grande arma com punhos. Que ficam tentando esmagar ele. Dando hits e tudo mais. Nada realmente muito difícil. Na verdade eles só tem um problema com o Boost. Mas nada realmente muito difícil. Só não tenta ser pego por ele. Porque senão. Ele vai te vencer. Depois de vencer. Sonic Clássico retorna. Com a volta do Sonic Clássico. Eles percebem que. Tanto Sonic Clássico. E Sonic Moderno. Na verdade não são os mesmos. Não são espelhos. Nem nada. Eles são apenas Sonic de eras diferentes. E com isso também eles percebem que existem dois Tails de eras diferentes. E que isso tudo. Na verdade é obra dessa criatura estranha. Que na verdade é o Time Eater. Então. Eles se unem em forças. Para poder realmente. Para fazer uma restauração no espaço-tempo. Com isso. Garantindo que o mundo não se congele. Como eles acabaram vendo anteriormente. Então. Tanto Sonic Clássico. Como Sonic Moderno. Eles com a ajuda do Tails Clássico. E do Tails Moderno. Eles partem para as fases. Para poder realmente restaurar o espaço-tempo. Passando por elas. Restaurando a ordem. Destruindo os Badniks. E garantindo que os eventos em cada lugar. Realmente tenha acontecido. Então eles vão juntos para a próxima era. No início. Nessa aqui que é a era da Dreamcast. Aqui Sonic Clássico vai parar em Esmeralda Coast. Esse lugar aqui. Que na verdade parece passar numa costa de uma praia. É um lugar cheio de Badniks. Com um formato parecido com o de. Rinocerontes. E também macacos. Mas nada realmente muito difícil. Eles só precisam tomar um cuidado. Com ataques de baleia. E também com alguns buracos encontrados nesse lugar. O difícil de passar por aqui. É a quantidade de painéis desta. Que vão ficar empurrando o Sonic Clássico. Para tudo quanto é lado. Não só isso. Mas também buracos. Que vão levar ele diretamente. Para o precipício embaixo d'água. Como o Sonic Clássico não sabe nadar. Nem o Moderno também. Eles não podem cair embaixo d'água. Se não eles morrem. No meio do caminho. O Sonic Clássico vai ser atacado. Por uma baleia. Que está destruindo toda a ponte. Mas nada muito difícil. No final ele acaba até pulando em cima dela. O que acaba fazendo ele ficar cada vez mais distante de todo lugar. Aqui existem realmente vários e vários. Ele acaba passando também por um farol. Entrando em algumas cavernas e tudo mais. Ele corre tanto. Que ele acaba conseguindo até correr pelas paredes. Que é realmente algo fantástico. Mas nada realmente muito complicado de passar por aqui. No fim. Ele acaba completando essa zona. Depois disso é a vez do Sonic Moderno passar por aqui. Ele vai usar muito do seu boost. Para poder sair correndo. E também vai passar em muitos loops. Aqui em cima dessa praia. Como eles estão tão distantes desse lugar. Sonic Moderno acaba explorando esse lugar muito a fundo. E até passa por momentos bem interessantes. Tipo. Quicando em cima de alguns golfinhos. Ou até mesmo usando seu boost. Para conseguir correr em cima d'água. Ele passa praticamente em cima dessa fase inteira. Correndo por cima de uma ponte. Mas nada difícil. No fim. Ele acaba sendo perseguido pela baleia. Quase sendo engolido por ela. Mas nesse caso. Ele acaba conseguindo escapar com sua velocidade. Terminando essa fase. Agora Sonic Moderno vai para a 4ª Especial Stage. E vai correr atrás da Esmeralda do Caos. Azul. Nesse caso. Ele já tem 4 Esmeraldas. Depois disso. Eles vão para a próxima geração. Agora Sonic Clássico está em Radical Highway. Esse lugar aqui. É do Sonic Adventure 2. Um detalhe. É que essa fase. No original. Não é jogada pelo Sonic Clássico. Nem Moderno. Na verdade. Ela só é jogada pelo próprio Shadow. Mas enfim. Aqui existem vários robôs perigosos. Que ficam atirando a distância. Mas nada realmente difícil. Aqui lembra bastante a ponte de São Francisco. E o Sonic Clássico passa aqui com grande vantagem. Porque apesar de existir vários buracos nesse lugar. Existem trufões de vento. Que estão realmente jogando ele para frente. Em alguns momentos. Ele vai quicar em alguns balões. Que vão ajudar ele como impulso. Para poder seguir mais à frente. Em vários momentos. Ele vai acabar se pendurando em vários bastões. Para poder conseguir subir. Justamente porque as plataformas dessa fase. Estão muito suspensas no ar. Existem também alguns aviões. Que estão fazendo ataque aéreo. Mas nada realmente muito difícil. No caso do Sonic Moderno. Ele já começa no estilo. Desde usando pelo cabo da ponte de São Francisco. E correndo. O máximo que pode. Dando um monte de dash. Usando um monte de home em ataque. Para poder avançar. Ele vai acabar usando vários dos foguetes. Que estão por lá. Se pendurando nele. Para poder conseguir passar. E também descendo em vários loops. E também em várias grades. Que estão nesse lugar. Esse lugar. Lógico. Está cheio de armadilha. E como o Sonic Moderno. É muito rápido. Principalmente usando o Boost. Se não prestar atenção. No momento certo. Vai acabar caindo em várias armadilhas. Como aqui existem várias variações. De caminhos que ele pode seguir. Ele pode pegar o caminho mais baixo. Que é perigoso por sinal. Mas tem menos badniks espalhados por aqui. Ou ele simplesmente pode pegar o caminho mais alto. Que é subindo pelas cordas da ponte de São Francisco. Que apesar de ter vários badniks. É mais fácil de se passar também. Principalmente usando o Boost. Depois de evitar o ataque de várias aeronaves. Que estariam atirando e perseguindo o Sonic. Ele completa esse ato. Por isso o Sonic Moderno abre um portal. Para mais um especial stage. Onde vai pegar a quinta esmeralda do caos. Que no caso é vermelha. E aí eles partem para enfrentar chefes anteriores. Nesse caso. É a vez de jogar com o Sonic Moderno. Ele parte numa corrida contra o Shadow. Bem na fase de Radical Highway. Que essa fase aqui. É a fase clássica. Onde o Sonic Moderno aposta uma corrida contra o Shadow. Shadow vai usar ataques a distância. Porque ele tem o poder do controle do caos. Usando a esmeralda. Sendo um grande problema. E é problema para o Sonic Moderno. Mas nada realmente tão difícil. Porque o Sonic aqui sabe usar o Dash. Que nojo. Não sendo um grande problema. Porque o Sonic Moderno sabe usar o Boost. Só que ele não pode ficar muito próximo do Metal Sonic. Caso ele fique. Isso vai se tornar um grande problema para ele. Por quê? Porque ele vai usar o controle do caos. E vai fazer um ataque remoto. Praticamente impossível de se esquivar. Depois de vencer essa corrida. O Sonic Moderno vai para um próximo chefe. Que é o Bio Lizard. Uma criatura mutante. O lado do Sonic Adventure 2. Ele fica girando nesse cenário 3D. Jogando boas de energia. Cuidado para não ser atingido por ele. E nem pela cauda também desse bicho. Praticamente. A forma para poder acertar ele. É pulando e quicando nessas boas. Para poder conseguir acertar o centro de energia desse bicho. Depois de quebrar o centro de energia. Que alimenta a vida desse bicho aqui. O Sonic consegue seguir em frente. E agora eles vão para a Era Moderna. Começando aqui com o Water Palace. Esse lugar aqui é a fase do Sonic Rush. Só um detalhe bem interessante né. Essa fase aqui. Nem deveria ter sido acrescentado no jogo. Porque o jogo. Ele seguiu o estilo das fases de console. Não das fases dos portáteis. E aqui é uma fase portátil né. Só um detalhe. Bom. Uma fase embaixo da água. Cheio de água. Cheio de água viva. E raias. Que jogam golpes elétricos. E realmente. Problemas. Para o Sonic clássico. Para poder sobreviver aqui. Ele precisa pegar bolhas de ar. E também tem que tomar muito cuidado. Porque existem algumas plataformas. Que precisam ser ativadas. Ou seja. É uma fase cheia de puzzle. No meio da fase. O Sonic clássico vai ser atacado. Por um robôzão verde. Do Dr. Eggman. Que está ali. Justamente para tentar atacar ele. Embaixo da água. Mas o Sonic clássico. Consegue passar muito bem. Ele aprendeu o Home Attack. Então esse ataque. Vai ser muito útil por aqui. No meio do caminho. Ele vai criar algumas bolhas de ar. E vai usar elas. Para poder ricar sobre. Para poder conseguir passar. E chegar em lugares mais altos. Lógico que. Ele vai precisar passar por esse caminho de novo. Mas também precisar usar. Um pouco dessas bolhas. E vai precisar fazer isso tudo de novo. Para poder passar. No fim. Ele acaba terminando esse ato. E é a versão do Sonic Moderno. A versão do Sonic Moderno. Não é muito diferente. Do que vemos. Lá no original do DS. Aqui vão existir. Vários Egg Robôs. Esparados para tudo quanto é lado. Alguns com armadulhos. Não. Sonic Moderno. Vai usar aqui. O Drop Dash. Basicamente. Um golpe rasante. Atacando. Tudo que estiver abaixo dele. Para poder quebrar. Algumas caixas. Que estão no caminho. Aí ele vai seguir mais em frente. Essa fase aqui. Ela pode ser completa. Da versão do Moderno. Simplesmente. Ou embaixo da água. Ou sobre a água. De preferência. É bom passar sobre a água. Não vai ter nenhum tipo de problema. Ficando sem ar. Mas no caso aqui. Também tem como passar embaixo da água. Em muitos dos caminhos. Sonic Moderno. Vai acabar caindo em vários escorregadores. Que vão tentar jogar ele para baixo da água. Mas. Nada que. Se ele realmente conseguir usar o Dash. Possa realmente ajudar. Porque o Dash dele aqui. É tipo uma arma secreta contra a água. Porque ele vai conseguir. Subir. E correr sobre a água. Caso ele fique embaixo da água também. Existe uma outra vantagem. Ele pode clicar pelas paredes. Ou usar o seu Dash. Para poder fazer com que. A direção da água. Empurre ele para cima. Aí sim. Fica um negócio bem mais interessante. Depois de passar por aqui. Sonic Moderno. Vai para mais um Especial Stage. No caso seu sexto. Para poder pegar uma outra Esmeralda Azul. Com tudo completo. Eles partem para o próximo Porta do Tempo. Aqui. Eles vão para Tropical Resort. Esse lugar aqui. Que se passa em Sonic Colors. Tem um tema que lembra bastante. Um parque de diversões. Existe um negócio bem interessante. Nesse lugar. Que são os Wisps. Que são uma espécie de Power Ups. Para o Sonic. Tanto clássico como moderno. Sonic Clássico pega um Wisp. Que dá um poder de explosão. Que serve para uma espécie de ataque em área. Que ao mesmo tempo joga ele um pouco mais alto. Que faz ele ter tipo um ataque duplo. Ou um pulo duplo. E isso acaba ajudando ele muito nesse caminho. Passando por essa fase. Ele acaba encontrando alguns Totens. Que servem para jogar ele à frente. Que servem para ele como uma espécie de elevador. Para poder ser jogado para tudo quanto é lado. E não só isso. Mas ele também acaba ativando alguns botões. Com vários balões espalhados por esse cenário. Esses balões aqui são uma espécie de plataformas. Que vão ajudar ele a conseguir subir. No meio do caminho. Ele vai ter que usar um pouco desse poder dos Wisps. Para ativar algumas engenhocas. Que vão servir como uma espécie de foguete. Para que o Sonic Clássico consiga passar. Terminando esse ato. É a vez do Sonic Moderno. Aqui já fica bem mais cara da fase. No formato que existia lá no DS. Aqui existe uma grande variação dos Wisps. No caso. Ele acaba aqui encontrando um Wisp. Que serve para ser uma espécie de cometa teleguiado. Que não só isso. Além de ter esse ataque. Ele também recarrega o poder de boost do Sonic. Que ajuda ele a sair correndo por aqui. Ele no meio do caminho. Vai sofrer vários ataques aéreos. Principalmente depois de derrotar várias fileiras de Egg Robô. Ele começa a deslizar. E nesse caminho. Ele acaba sofrendo ataques de mísseis. E projéteis que saem do céu. Ele só precisa deslizar no caminho correto. Vencendo. Tails Clássico e Tails Moderno. Começam a questionar exatamente. Até onde eles vão nessa jornada inteira. Mas antes de prosseguir. Sonic Moderno consegue abrir o último portal para o Especial Stage. O mais difícil de todos. Que além de bombas. Também existem algumas paredes holográficas. Que estão tentando impedir realmente o avanço dele. E muitas bombas espalhadas sistematicamente. Passando por aqui. Sonic Moderno consegue pegar mais uma esmeralda. No caso a última. Que é a esmeralda cinza. E aí sim. Eles partem para enfrentar os chefes dessa região. Sonic Moderno precisa correr contra o ouriço vindo do futuro. Que é o Silver. Silver tem ataques psíquicos. E ataques remotos. Então passando por Tropical Resort. Eles apostam naquela corrida. Que é uma corrida da vida. A dificuldade de enfrentar o Silver aqui. Não é só os ataques aéreos. Mas também que. Se o Sonic estiver muito à frente. Ele vai começar a usar o teleporte. Para poder realmente alcançar o próprio Sonic Moderno. Algo bem injusto né. Mas no fim. Depois de passar em vários loops. E sofrer ataques psíquicos vindo do Silver. Sonic vence. Depois disso. Sonic Moderno vai enfrentar um gigantesco robô de Dr. Eggman. Que é o Egg Emperor. Um robô gladiador gigantesco do Dr. Eggman. Que ele foi utilizado lá em Sonic Heroes. A luta contra ele é bem interessante. Porque ele ataca a distância. Cheio de bombas com mísseis remotos. Sonic vai se esquivar. Justamente ficando atrás de alguns desses canhões do Dr. Eggman. Para fazer com que a máquina dele sobrecarregue. E tenha uma chance de usar um home attack. E atacar esse robô. Em alguns momentos. Eles vão parar em uma arena circular. E o próprio robô do Dr. Eggman vai estar lá. Tentando atacar ele. Mas nada realmente muito difícil. A menos que o Sonic consiga esquivar. Depois de dar os oito hits. Sonic acaba vencendo. Com isso. Eles finalmente encontram o Time Eater. E eles acabam descobrindo. Que esse gigantesco criatura. Na verdade. Era uma última invenção de Dr. Eggman. Onde para que ele pudesse funcionar. Ele precisaria de dois gênios. Controlando essa máquina. No caso. Tanto ele. Como o Eggman clássico. Então. Eles abrem o último portal no espaço a tempo. E todos eles partem para a luta final. Sonic clássico. E Sonic moderno. Com as esmeraldas do caos reunidas. Eles se juntam para poder usar o poder delas. Para poder realmente atacar essa criatura. Nessa luta. Tanto Sonic clássico. Como Sonic moderno. Precisa usar o home attack. No momento certo. Eles precisam usar muito o boost. Para poder conseguir passar por aqui. Na parte do Sonic moderno. Onde a arena vai estar em 3D. Sonic moderno. Precisa usar o seu boost. Para poder alcançar o Time Eater. E conseguir atacar. Enquanto isso. No controle do Sonic clássico. Ele só precisa se esquivar. E encontrar a brecha certa. Para poder usar o home attack. E conseguir vencê-lo. Depois de esquivar. E de vários e vários golpes. E conseguir dar vários hits. Nesse grande robô. Nessa grande criatura. O portal do tempo. Se fecha. E todo o espaço do tempo. Voltam ao normal. Tanto Sonic clássico. Como o Tails clássico. Vão parar na era. Onde o próprio Sonic moderno. Foi atacado originalmente. Eles se preparam. Para se despedir. Sonic clássico. Fica até um pouco triste. Na hora da despedida. Mas o Sonic moderno. Diz. Que o futuro dele. É brilhante. Será mesmo que é brilhante? Mesmo que é brilhante? Enfim. Eles se despedem. Sonic e Tails ficam para sua festa. Enquanto isso. O Sonic clássico. E Tails clássico. Voltam para sua geração. Lá na era. Do primeiro jogo do Sonic. E aí sim. Eles se despedem. Sonic moderno. Se prepara para o futuro. E Sonic clássico. Fica empolgado. Treinando suas novas habilidades. Para as próximas gerações. E será que esse futuro. Vai ser brilhante? Bom. É o que veremos. Queridos. Muito obrigado. Por ter assistido esse vídeo até aqui. Nossa. Tive um trabalho enorme. Para poder gravar esse vídeo. Eu não sei porque. Ninguém joga. Ninguém fala da versão 3DS. Eu particularmente gosto da versão 3DS desse jogo. Porque cara. Ele tem as melhores fases. Só para você ter uma noção. A versão 3DS cara. Tem o Cassino Knight cara. Como não gostar dessa fase? Eu gosto para caramba dessa fase. Acho muito melhor do que os Chemical Plant. Que colocaram na versão HD. Eu trocaria. Sério. Trocaria mesmo essas duas fases. Mas enfim. É isso aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Obrigado por deixar o seu like. Se inscrever e tudo mais. Vou ficando por aqui. Valeu. Fui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.